Música No dia 19 de julho, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Federal do Paraná esteve reunido para discutir em pauta única as reivindicações dos docentes do setor litoral. A reivindicação é proteção. Os docentes sentem-se fragilizados, sofrendo assédio moral comprovadamente e o que eles querem do CEP é a lotação temporária na Progep ou no gabinete do reitor. Durante a reunião, os docentes presentes expuseram as diferentes situações de assédio moral e irregularidades a que estão submetidos no setor e que foram apresentados no dia 12 de julho em audiência com a reitoria. Na verdade, nós temos vários problemas que já vêm desde 2007, desde a implantação do setor litoral e muitos docentes têm reclamado bastante dos assédios. Antes, o assédio vertical, mas agora, no momento, também os assédios horizontais. E o processo do adoecimento, na verdade, se dá por vários problemas em relação à questão administrativa. Então, a questão de nós não termos um conselho regulamentado, não termos ata aprovada e, inclusive, a questão do estado probatório, do qual eu participei diretamente, muitos relatam que foram assediados durante esse período. Então, são situações postas e que levaram a adoecimento do setor. O setor, que eu digo, dos docentes, mas dos técnicos também, segundo o relato da própria representante dos técnicos administrativos, muitos deles estão adoecidos pelo que está implantado no setor. Então, acho que é muito importante essa primeira ação, mas é importante ainda que a reitoria continue acompanhando todos os passos ali que acontecem dentro do setor. Para a direção do setor litoral, os problemas existentes serão resolvidos com a criação de um regimento e com a regulamentação dos estágios probatórios. Bom, é natural que a minha presença nesse ambiente seja de absoluta defesa, não somente da classe, como individualmente dos problemas que são apontados. Pelo fato de a gente não ter um conhecimento a partir de processos abertos, é claro que a natureza de cada reivindicação, de cada situação, ela deve ser cuidadosamente vista pelos processos institucionais, tem que ser avaliadas individualmente, conforme foi minha fala aqui hoje no conselho, relativo a cada um dos processos e cada uma das reivindicações. entendo que o setor passa por uma situação de consolidação a partir do seu regimento, que a partir do mês que vem já vai estar sendo entregue, a questão da regularização dos estágios probatórios. Então, a direção coloca com bastante clareza a abertura, não somente ao diálogo, mas a materialização de situações que há algum tempo vêm incomodando os docentes, como é a questão mesmo do estágio probatório e do próprio regimento. Hoje, o setor litoral conta com 105 docentes. Destes, 30 solicitaram remoção de lotação imediata e temporária para a reitoria ou Progep. Após ampla discussão, os conselheiros deliberaram por manter a lotação dos docentes no setor litoral. No entanto, esses docentes não respondem mais à direção do setor. Primeiro, analisou a questão da remoção e percebeu que a remoção poderia, evidentemente, mudar a lotação dos professores, mas os aligiaria do direito de participar legalmente das atividades de representação nas suas próprias foros. Não teriam mais direito a votar suas matérias, não teriam mais direito a emitir a sua opinião dentro dos foros setoriais. E, obviamente, não é isso que a comunidade deseja pela sua própria manifestação. Então, era uma situação mutuamente exclusiva. Mas, foi apresentado pelos conselheiros uma maneira, eu diria, inovadora, que é de limitar a atividade administrativa da direção setorial sobre estes docentes. De tal forma que eles permanecem lotados no setor litoral, mas toda e qualquer ação administrativa sobre estes professores deverá ser endereçada pela Reitoria de Gestão de Pessoas. Para mediar a relação entre os 30 docentes e a direção do setor litoral, o CEP formou uma comissão para acompanhar a situação e encaminhar providências. Então, a primeira colocação foi de uma comissão de mediação, mas também é uma comissão que eu acho que vai colher subsídios para análises futuras do CEP. O que tivemos hoje aqui foi uma análise de um conjunto de denúncias dos professores, os próprios vídeos da PULF já mostraram isso. Essas denúncias, tanto de improbidade administrativa, situações de assédio moral, foram inclusive confirmadas com depoimentos do pessoal dos técnicos administrativos e dos estudantes de que há várias situações irregulares no setor. Houve até denúncia de um membro do corpo dissente de que o conteúdo acadêmico não foi ministrado. Então, esses elementos motivaram o CEP a ter que conhecer de forma mais aprofundada, tentar entender o conjunto de problemas e que isso deve retornar ao próprio CEP para posicionamento futuro. Então, já tivemos a proteção desses docentes, mas isso não esgota o problema. Então, a partir, eu acho que da comissão, é que o CEP vai ter posicionamentos mais efetivos quanto a como agir no setor litoral. Segundo a PULF-PR, além das ações tomadas pelo CEP, a entidade também estará encaminhando com a reitoria medidas que apurem as denúncias realizadas pelos docentes. A PULF tem providenciado e já tem organizado demandas à reitoria para que, além daquilo que foi definido aqui no CEP, haja também o encaminhamento dos processos administrativos a partir de provas documentais que há na PULF e que vamos demandar à reitoria para que ela exerça, de fato, o seu papel de executivo, instaure os processos e que se apurem as irregularidades que têm ocorrido e os malfeitos que vêm se perpetuando na universidade nos últimos anos. A PULF-PR A PULF-PR, 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 A PULF